o pessoal eu comprei um microfone sem fio para mim tá gravando os meus vídeos e hoje hoje é o primeiro dia que eu gravo com ele tô vendo que eu já fiz alguns testes tá falando que tá ficando bem melhor o áudio entendeu que não precisa ficar falando alto que a gente tá com microfone conectado ele fica muito mais fácil eu vou mostrar para vocês aqui ó alguns castellana que eu tenho aqui ó ó um tá nascendo outro aqui ó e cadê aqui para mim ficar indo para filmar gente e desculpa aí cadê o outro aqui ó tem outro aqui ó da sombra entendeu que bonito aqui tem outro eu vou mostrar para vocês esse aqui já vai dando a prata maçã diferente ali em cima eu vi que tá tá nascendo outro mas não apontou ainda mas eu vou mostrar para vocês um um outro que tem aqui ó deixa eu ir lá lindo é aquela banana banana nanica cheguei 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 ó ó deixa eu procurar ele para vocês verem ah ó tá vendo ó tá grandão já ó eu vou afastar para trás um lugar que fique melhor para gravar ó tá vendo banana banana nanica eu ganhei essas muda tô vendo que tá com quantas mudinha mais uma duas três quatro eu tirei uma tá com três mudinha quatro né eu tirei uma e eu tô aqui um gravando e mostrando para vocês e eu vou voltar lá para lá ó lá e lá naquele lado de lá também as minhas banana ó tem mais os pés aquele pé aqueles daqueles dois pés maior tá parindo já mas depois eu fazer vídeo curto e mostro para vocês eu vou voltar aqui ó ó tá vendo aqui é aquela banana prata tá na prata é uma das bananas bem mais comercializada que tem assim para quem não sabe viu quando você vai no médico o médico primeira banana que o médico proíbe de você comer banana nanica que a banana nanica ela tem muito teor de açúcar por incrível que pareça né ela tem muito teor de açúcar então quando você tem diabetes os médicos já proíbe de você consumir ela porque ela tem muito açúcar banana nanica e a banana prata não já é uma banana moderada né é uma banana que pode ser consumido por todo mundo por todos inclusive pelos diabéticos olhando na prata tá bom para quem não sabia fica aí a dica outra banana também que é muito boa para quem é diabético consumir vou voltar aqui é a banana ó tá quente o telefone gente banana maçã não sabia não é banana maçã para quem é diabético ela é excelente tá mas graças a deus a gente não tem nada disso né também não é não é sendo querendo ser melhor do que ninguém porque bom é só jesus cristo eu planto de todas cada uma eu planto um pouquinho inclusive eu planto eu plantei umas bananas aqui que eu vou mostrar para vocês agora deixa eu ir lá chama-se banana chocolate ó eu lembro quando a gente era criança a gente tem essa banana olha roxa tá vendo ó o caule dela como é roxa e essa banana é muito boa gente pensa que não é uma banana gostosa ótima para se consumir saborosa boa mesmo e eu achei essa eu achei eu vi essa muda no sítio de um colega meu que perto né ele me deu uma muda eu plantei aqui tava a primeira muda ela tava tão bonita mas tão bonita tava quase parindo já deu um vento aqui derrubou aí ficou essas quatro mudinhas aqui tá já pus adubo tudo parece que não vai mas agora quero uma melhoradinha espero que deus abençoe derrubei o pé de feijão e ela possa produzir e matar meu desejo de consumir essa banana banana tão boa que é a banana o vinho e também banana chocolate né que ela é conhecida mas ela é ótima ótima eu vou tá mostrando para vocês depois viu deus abençoe vocês grandiosamente obrigado pelo carinho pelo apoio e deus sempre nosso comando e aí e aí e aí